Bom dia pessoal, sou o Eric da Contei Soluções Imobiliária Vou apresentar pra vocês esse belíssimo apartamento Localizado aqui em São Paulo, no Morumbi No condomínio inicial Fato Morumbi Pessoal, dá uma olhada aqui nessa sala Uma sala bem ampla Dois ambientes Aqui nós temos a varanda Uma linda vista privilegiada Tela de proteção Muito verde, ar puro Bacana Temos a cozinha com uma Excelente decoração Um lindo armário planejado Top Aqui nós temos a área de serviço Primeiro dormitório bem amplo Banheiro Um excelente acabamento Box de vidro Perfeito Pessoal, aqui nós temos o segundo dormitório Devido a privacidade Não poderá ser mostrado Mas é um dormitório bem amplo E aqui nós temos uma suíte pessoal Banheiro com excelente acabamento Também um box de vidro Dormitório também bem amplo Show de bola, né pessoal É isso aí pessoal Ficando uma excelente localização Aqui no Vila Andrade Morumbi Pessoal Para mais informações Acesse nosso site Ou a gente dê uma visita conosco Salvemos a quadra Até mais